Galera, a Capcom quer desenvolver novos jogos crossover com a Marvel e a SNK e isso fica cada vez mais evidente em toda entrevista que nós vemos ali do produtor Matsumoto, principalmente, do Street Fighter 6. E nesse vídeo de hoje eu preciso trazer uma aqui pra vocês que foi publicada lá no site do Event Hubs, onde ele reforça ainda mais essa ideia e explica como eles ficaram empolgados ali dentro da Capcom de ver a recepção positiva que as pessoas tiveram quando eles anunciaram Terry e Mai pro Street Fighter 6. Saudações deles, sou Canho Nobre, simbora pra mais um videozinho aqui no canal. Se você curte os nossos conteúdos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o meiolo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram o último vídeo que publicamos ontem relacionado a Mortal Kombat 1 e hoje, mais tarde, nós teremos uma livezinha retrô aqui também no canal. Convido vocês a acessarem o link da live, já ficarem ligados aí e a gente trocar aquela ideia firmeza enquanto a gente joga, beleza pessoal? Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Então, vamos que vamos meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui pra essa entrevista do Matsumoto que eu peguei lá no canal do Event Hubs, no site na verdade, onde ele traz informações aqui, ó, como vocês podem ver no próprio título, Capcom realmente quer fazer novos jogos crossover com Marvel e SNK e diz que a Marvel está muito ciente de que os fãs amam Marvel vs Capcom. E aí, vamos pra notícia aqui na íntegra, pessoal, que tá bem legal, digas de passagem? A Capcom chocou o mundo no mês passado, no caso no mês de junho, porque essa matéria foi publicada em julho, ao anunciar o Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classics durante o Nintendo Direct, de todos os lugares. Esta compilação de jogos está pronta para trazer de volta sete títulos icônicos da série Versus, todos jogáveis em plataformas modernas com jogo online, novos recursos de modo treinamento e muito mais. Devido a enormes obstáculos de licenciamento, um relacionamento que supostamente não foi dos melhores por um tempo e vários outros fatores, a maioria dos fãs acreditava que ver uma coleção de jogos Marvel vs Capcom e da série Versus se concretizar seria virtualmente impossível. Apesar disso, a Capcom e a Marvel fizeram acontecer e em uma nova entrevista exclusiva com a Dexerto, o produtor de Street Fighter VI, Shuhei Matsumoto, lançou mais luz sobre todo o assunto e revelou que a Capcom realmente quer fazer novos jogos crossover com a Marvel e a SNK. Aí vamos que vamos aqui que nós temos declarações do próprio Matsumoto nesse texto, hein? Desde a revelação da próxima coleção Marvel vs Capcom, os fãs têm clamado por mais detalhes sobre tudo o que isso pode significar para o futuro da franquia. Da mesma forma, Terry Bogard e Mai Shiranui sendo anunciados como personagens convidados de DLC na temporada 2 de Street Fighter VI, aparentemente abriu as portas para Capcom vs SNK 3, mas isso é algo que poderia acontecer de forma realista? Logo de cara, Dexerto fez essa mesma pergunta para Matsumoto e o produtor de Street Fighter VI atendeu, ou respondeu, né? A equipe de desenvolvimento da Capcom tem grandes sonhos, Matsumoto começou. Talvez haja uma oportunidade para um novo jogo Marvel vs Capcom. Talvez haja uma oportunidade para um novo jogo SNK baseado na Capcom. Não sei, mas se isso acontecesse, levaria algum tempo e esforço para criar e lançar esses tipos de jogos, mas a curto prazo, o que podemos fazer agora é pelo menos reintroduzir esses jogos legados do passado para um novo público, para pessoas que podem não ter a oportunidade de jogá-los, porque eles podem não estar disponíveis em plataformas modernas ou atuais, continuou Matsumoto. De acordo com o desenvolvedor de Street Fighter VI, o que isso significa é exposição a fãs antigos e novos, bem como o interesse. Matsumoto diz que se as pessoas se familiarizarem mais com essas séries hoje em dia, então talvez haja de fato oportunidade no futuro de fazer novas parcelas de jogos, como Marvel vs Capcom e Capcom vs SNK. Matsumoto deixou bem claro que ele e sua equipe na Capcom realmente amam essas séries clássicas de jogos de luta. Na verdade, de acordo com ele, a Capcom queria relançar esses títulos há muitos anos, e o momento finalmente era o certo para preparar Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classics. Ainda mais interessante é que Matsumoto não só revela que a Marvel e a Capcom estão em negociação há anos para fazer essa colaboração acontecer, mas também que a Marvel está muito ciente do quanto os fãs amam a série vs e Marvel vs Capcom. Na verdade, sua consciência de quão devotada é a base de fãs desses jogos e quão grande a cena competitiva é, foi parte da inspiração para eles estarem a bordo até mesmo da criação da próxima coleção em primeiro lugar. Ou seja, as duas empresas, pessoal, sabem o quanto os fãs querem ver novamente essa colaboração aqui, e quem sabe no futuro um novo Marvel vs Capcom 4 aí, né? Já que o 3 fez bastante sucesso. Mas vamos continuando aqui que tem mais coisa, ó. A Marvel também estava a bordo. Por causa disso, é como se as estrelas estivessem alinhadas, explicou Matsumoto. O momento foi ótimo e agora podemos realmente dar vida a isso. Estamos todos muito animados e parte da inspiração sobre fazer isso foi que a Marvel tomou conhecimento de torneios baseados na comunidade em lugares como a Evo. E aí, pra poder finalizar, galera, ó. Sim, o potencial futuro para novos jogos de Marvel vs Capcom e Capcom vs SNK está mais forte do que nunca agora. E o vínculo entre a Capcom e a SNK neste momento foi ainda mais fortalecido com o relançamento de SNK vs Capcom SVC Caos, que inclusive temos análise lá no nosso site cambielo.net. Acesse aqui embaixo no comentário fixado. Em um anúncio totalmente inesperado, ambas as empresas revelaram que a versão da SNK do icônico crossover está disponível para compra na Steam com lançamentos no Playstation 4, Nintendo Switch e GOG. E aqui eles finalizam, pessoal, dizendo que se nós quisermos ver na íntegra todas as informações que foram passadas, pra gente conferir o site de Xerto. E assim, meus amigos, eu acho que eu nem preciso dizer o quão animadoras são essas informações que foram passadas aqui pra gente, né? Pois nós vimos aqui, de acordo com o que o Matsumoto disse, interesse não somente da Capcom, mas também da Marvel e da SNK dessas colaborações continuarem aí no futuro. E como o próprio Matsumoto disse, né? Isso aumenta pra caramba as possibilidades desses novos crossovers aí do Marvel vs Capcom 4, Capcom vs SNK 3 acontecerem, justamente por eles verem o feedback positivo da galera, né? Quando eles anunciaram ali a Mai e o Terry no Street Fighter 6, quando eles anunciaram o SVC Chaos também, que deixou muita gente empolgada. Só que temos aquele ponto também, né, galera? Se isso de fato acontecer, e eu acredito que eles já possam estar conversando ali nos bastidores pra poder fazer essa ideia tomar forma e tudo mais, deve realmente demorar bastante tempo. Até porque a Capcom tá focada ali no Street Fighter 6, e estão fazendo essa colaboração com a SNK. A SNK mesmo tá trabalhando nos seus futuros jogos aí, como o próprio City of the Wolves, que vai chegar no ano que vem. Então, se esses projetos, né, de colaboração da Capcom com a Marvel e a SNK, da junção desses personagens mais uma vez, num game totalmente novo, com End nova e tudo mais acontecer, realmente deve demorar um pouquinho. Mas isso daqui, cara, já deixa boas expectativas aí pro futuro. E eu gostaria demais, cara, de vê-los trazendo esses novos projetos à vida, com gráficos totalmente novos aí, repaginados, novas mecânicas também que eles podem utilizar, ou reutilizar as já bem conhecidas aí nos jogos deles próprios, né? Então, agora eu quero muito saber a opinião de vocês, pessoal. O que vocês pensam a respeito disso, de tudo que foi falado pelo próprio Matsumoto aqui também, né? Na entrevista ali pra The Shirt, o que foi publicado no Event Hubs. Eu vou dar a ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri